Carro Vendez, agora aqui no binário do ININIU, número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Melville Automóveis que tem pra você as melhores ofertas com parcelamento na nota promissórica, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira oferta que tem pra você, aqui na Melville Automóveis, este Fox 1.6, este é um Comfort Line, ele é completasso. O ano é 2015, tá bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada que pode ser o seu seminovo na troca e o restante faz parcelado na nota promissórica, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Mais uma oferta, Renault Sandero 1.0, este é completasso, 2012 é o ano, neste é assim, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissórica, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Melville Automóveis. Mais uma oferta, Figa de Palio Atrativ, este é 1.0, é um completasso, 2014, neste você vai dar uma entrada e o restante faz na promissória, na promissória. Não tem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Peugeot 207, é um passeio 1.4, 2011, tá impecável. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Tá procurando as melhores ofertas, quer trocar de carro, mas tá apertado? Então, vem pra cá, vem pra Melville Automóveis. Aqui tem as melhores ofertas, esperando por você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.